Pets, a vida secreta de um cão estreia com você podendo levar o seu cachorro. Saiba mais depois da vinheta. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Você já conhece mais ou menos o filme Pets, a vida secreta dos bichos, né? Então, ele estreia hoje lá em Madrid, na Espanha. E lá vai ter uma coisa bem, vamos dizer assim, diferente. Os animais vão poder assistir a sessão junto com seus donos. Isso mesmo, por enquanto só vai poder cachorro. O dono vai, compra o ingresso e pode levar o seu melhor amigo. No cinema, eles vão receber um pratinho de água, um pouquinho de comida e na sessão ainda vão ter adestradores, que é para evitar uma bagunça generalizada. Dependendo do porte do animal, o dono pode sentar no corredor ou então em alguma cadeira normal. E se a moda pega, eles disseram que isso vai ser um evento teste. Se tudo der certo, vão abrir para outros animais também, para não ser só o privilégio dos cachorros. Agora, já imaginou aqui no Brasil a bagunça que vai ser? Eu não acho que cinema seja lugar para animal, não. Mas já que o filme fala de festas escondidas que os bichos fazem quando seus donos saem, vale a tentativa. Aqui no Brasil, o filme só chega dia 25 de agosto e você vai esperar até lá. Será que vai ter aqui direito a levar os animais também? Se for, o Léo vai estar presente, viu? Meu cachorro Léo vai estar comigo. Só que o Léo não gosta muito de assistir TV, não. Ele gosta mais de brincar, de correr atrás de mosca, de bola, de tudo mais e de encher o saco. Mentira, ele não enche o saco, não. É, curte, compartilhe, se inscreve. Prepara aí o seu animalzinho, porque se estiver aqui no Brasil, você corre com ele para os cinemas. Até a próxima e tchau.